É só você me chupar, não sequestrar, não praticar matrocínio, você não vai falar, porra, acabou? Acabou? Tem que dar vira a boca nesse caralho, tem que chupar, tem que foda, tem que vira a boca E não é que os irmãos trabalhadores vão fazer esse cara prendo a vira a boca E tem que desligar a boca Mas você é divisão, está na América, tem que resolver Enquanto 1, 2, 3, 0 Será que aplicar sua na radio onda treze, nadaoteiro está em barato, nessa cabeça bunda Se que já reside, vem com a cabeça, você canta E vai me ouvir quando você pega Enquanto não aceita, para, vagabudo Юtá Não aceita a palavra, vagabudo Юtá E vai yourself lá me tornau adianta pedir Bater com sui sua força e bater de frente Já que é fato.. Eu voo ver Vem, vem, joga a mão com nó, com um bem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem